E neste país jordeiro, podem crer não... Oh, que malhão que está? Oh, estou lá, já saiu. Está? Ai, que malhão! Eu sou um infeliz, eu estou a comer tudo. Entra cá para o bem. Boa noite, todos vão? Oh, não vou aqui! Boa noite, malhão! Ora, mas o que eu estou? Olá, olá, olá! É onde talvez que a gente se vire? Olá! Boa noite! Oh, malhão! Oh, malhão! Oh, malhão! Estava à tua espera! Oh, tio malhão! Epá, isto tudo está frio! Oh, e até parece bem! Oh, mas a carta já parece que tu vais vir! É, mas se os pais dão ao Banco Alimentar, não aparecia ninguém! Ai, eu gostei de fazes! Sou o bolacheiro, de todos sou o primeiro Neste país jordeiro podem querer não sou pior E a trabalhar, ajudei o Banco Alimentar E se todos quisessem ajudar, o mundo seria melhor. E a trabalhar, ajudei o Banco Alimentar, mas se todos quisessem ajudar, o mundo seria melhor. La, 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 la!